O governo de São Paulo deve anunciar amanhã novas medidas restritivas no estado, tá? A decisão foi tomada depois da ocupação recorte de leitos de UTI. E infelizmente, muitas pessoas internadas lutando para não morrer, né? Para não serem vítimas fatais da Covid-19. Bruno Piscinato vai falar. Fala, Bruno. Pois é, Peruca. Esse recorde é de 6.410 pessoas internadas em leitos de UTI em todo o estado. Esse número bateu um antigo número de maio do ano passado, quando a gente teve o pico da primeira onda da pandemia. Então, isso é muito preocupante. O governo de estado também, a Secretaria de Saúde, estão atentos para tentar entender o que aconteceu. Casos mais graves, pessoas que estão ficando mais tempo na UTI e por isso esses números não param de subir. Com isso, o governo de estado deve anunciar, como você falou, Peruca, amanhã, quarta-feira, o governador pode iniciar medidas mais restritivas. E essas medidas podem ser, inclusive, mais restritivas do que a fase vermelha do plano de São Paulo. A gente tem um exemplo que é a cidade de Araraquara, no interior, que está em lockdown, exatamente pela quantidade de leitos de UTI que está faltando por lá. Então, assim, tem a ver com a mobilidade de pessoas. E o governo de estado, então, pode anunciar amanhã alguma medida para tentar frear o número de internações para a UTI, para tentar aliviar o sistema de saúde. O anúncio pode ser feito amanhã e as novas regras passam a valer, passariam a valer a partir de sexta-feira. A gente fica atento e informa a qualquer momento aqui no Balanço Geral quais serão essas medidas para tentar reduzir esses números, Peruca.